Sesu Sapi Asus A Música Música Asus 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 Da Alexa K Lu Tô loucão de head Tá loucão de ice Tô loucão de jack Mas quando eu tô crazy eu nem sei o que acontece E quando eu tô crazy eu não sei o que acontece Qual rabão que sobe, qual rabão que desce Qual rabão que sobe, qual rabão que desce Corra, baque, sobe, corra, baque, desce Corra, baque, sobe, corra, baque, desce Tô ficando louco e ela tá se embriagando O bagulho tá doido e a noivinha vem sarrando É bumbum balançando Palambalançando é bumbum balançando Palambalançando é bumbum balançando Palambalançando é bumbum balançando Palambalançando é bumbum balançando É da noivinha do bundão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Chão, 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 chão Que dança, que dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Vai, chacoalhou na lata, chacoalhou na bunda